E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Bovas e hoje estamos aqui no canal da GR6. Simples que a gente vai reagir aí, MCPH, Vague, Acarrasta, Compressão aí, GR6, Produção Ecológica, tá ligado? Tô louco pra ouvir essa música aqui junto com vocês, ouvir um pedacinho dela, tá ligado? Por aí, aí eu falei, não mano, eu quero reagir essa com a galera. Então vamos aqui pro modo de react, se inscreva no canal, deixa o like, isso é bem interessante, A gente ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, então baixa um pouco e se inscreva no canal. E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, vai através do link aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, em 3, 2, 1... GR6 Explore Eu coloco com pressão, ela pede com carinho, só aperta minha mão, que eu faço com jeitinho, sentimento com tesão, deixa o clima gostosinho, ambiente apagadão. Eu só quero esse corpinho Eu me empolgo nesse jatinho Ela faz muito mais que só direitinho Treinada, malandra, na cama ela é dominante Na rua é só diamante, tem uma bunda que é apaixonante Esqueça os momentos interessantes, tá tudo mais interessante Transando e fumando Scania 25G do Ice pra você fumar e ficar chapadona Depois me manda mensagem, mas por favor, baby, não se apaixona Fica de papo furado falando pros outros que quer ser minha dona Nós é moleque treinado, te pega gostoso e depois abandona Lona, se suas amigas bruta na reta também toma, soma Mais umas 10 que nós sai da até festa na goma Toma, esse time tá melhor do que o do Barcelona Só com as mais pesadona Princesa já desceu do salto Requebrando a cintura como se fosse um bambolê A luz apagada no quarto, ela atira na roupa Minha pica, ela sente no v Fumaça a soro Trombei ela no baile ante ontem e outro Eu nem sei como sabe a meu nome Conheci a minha quebrada e liga qual era o vulgo de cada um do bonde Foi 3 minutos de derra, sua calcinha ferve Ai gata, nós vamos pra onde? Sei que cê pilota parada, mas tá sem carteira Então deixa que o pai vai no toque Sei que cê nunca foi parada, mas se você nem passa Deixa que seu nego resolve Ela quer fim de mim parar Mulher decorada, 14 é o número do iPhone Pisa no freio, né gata? Hoje a noite é nossa, só basta cê definir a mão Fogo Vou correr o pincão Fogo Sou penoso Sem a intenção Jango Caio facinho no céu Jango Eu sei que é perigoso, mas Eu sou um corajoso Gosto de arriscar Coração rochoso Só quero provar Eu coloco com pressão Ela pede com carinho Só aperta minha mão Que eu faço com jeitinho Sentimento com tesão Deixa o clima gostosinho Ambiente apagadão Eu só quero esse corpinho Nooo Coração roce O clima ficou como? Saliente em? Hum, daquele jeito, tá ligado? Eu coloco com pressão Ela pede com carinho Só aperta minha mão Que eu faço com jeitinho Sentimento com tesão Deixa o clima gostosinho Vamos aqui pra descrição do som, tá ligado? Bom, vamos lá Ficha técnica aí Artista, MCPH, Vague e Aca Rasta Música, compressão, produção musical, ecológica Tá ligado? Single 2 do álbum Eclético Mix Master Solano Produzido pela GR6 Muito maneiro Daquele jeitão Cara, assim O Aca, inclusive, é até difícil entender o que ele fala Dá pra entender, mas é até difícil Ele canta bem com a voz mais alterada Com a voz mais Com o tune Um pouco Acho que ele é de propósito, tá ligado? Pra você não entender tudo o que ele tá falando Mas ao mesmo tempo é dar aquela melodia Que ele consegue trazer na música Eu gosto disso, tá ligado? O Veiga aqui tem um vozeirão Tá ligado? Ainda fica falando que a mina conhece todo mundo do Bond Você conhece todo mundo do Bond É porque, né? Você tá ligado, né Veiga? Você não é o primeiro É Ih, tá ligado? O PH, mano Que é tão demais Você tá louco Gostei pra caramba do som Tá ligado? Estilo aquele trap meio R&B Assim, eu tô gostando bastante de ouvir Essa mistura, tá ligado? O que você achou desse som? O que você achou do meu Da minha reação, do meu react Vamos trocar isso aqui nos comentários E fala pra mim qual o próximo som Ou o vídeo que eu devo trazer aqui pra vocês Se inscreva, deixa o like A gente se vê no próximo vídeo Beijo na bunda, valeu E tchau, tchau